Olá, povo de Deus, sábado 15 de outubro de 2022, Santa Tereza de Jesus, 28ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, de 15 a 23, Lucas 12, de 8 a 12. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós e minhas orações. Que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence à glória, vos dê um espírito de sabedoria que o vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear. Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre seus pés e fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Hoje nos servimos da reflexão de nossos irmãos luteranos que tanto apreciam a carta aos efésios. Estamos diante de mais um texto atribuído a Paulo, mas que há controvérsias entre os biblistas sobre sua autoria. Muitos propõem sua datação por volta dos anos 90, por causa dos problemas da igreja que essa carta apresenta, pois são próprios da época pós-apostólica. Também nosso texto não tem características de carta, pois se parece a um tratado teológico que tem como fundo sociocultural religioso no ambiente do Império Romano. Trata-se mesmo de uma síntese teológica formada a partir do entusiasmo litúrgico dos discípulos de Paulo, que vivem da herança deixada pelo apóstolo. Diferentemente das outras cartas, essa dirigida aos efésios não apresenta nenhum problema específico da comunidade, pois não trata de polêmicas, perseguição, infiltração de heresias ou erros frequentes, tão presentes em outros textos. Apega-se à herança deixada pelo apóstolo Paulo e apresenta temas globais nas comunidades da época. A intenção teológica do nosso texto é animar a pertença à santidade da igreja para compensar as fraquezas das comunidades locais. É uma igreja que tem suas raízes e sua cabeça nos céus, que venceu os poderes e é superior a todos os poderes terrestres. Assim, ajudou a resistir e a desafiar o mundo romano. Como nos diz o padre Comblen, o mundo cristão rompeu com o paganismo e caminha na igreja associada intimamente a Cristo, mergulhando na santidade desta igreja longe da corrupção do sistema romano. A igreja separa-se por uma vida santa que admite as estruturas fundamentais da sociedade, mas confia em que pode santificá-las pelo modo de vivê-las. Este é o desafio de todos os cristãos instalados numa sociedade estruturada. Pela fé, os cristãos possuem uma sabedoria que supera qualquer outro conhecimento. Sabem que Deus manifestou em Jesus Cristo a sua força, destronizando todos os poderes que até agora aprisionavam a vida, libertando a humanidade para uma esperança nova diante do futuro. Nesta carta, a igreja ideal se identifica praticamente com o reino e, portanto, ultrapassa meras concretizações históricas. Como corpo e plenitude de Cristo, ela se torna a meta para a qual caminhamos. Paulo se refere a uma igreja santa, a um modelo ideal que exige conversão contínua da igreja real que vive na história. Assim, a carta aos Efésios afirma que Cristo é, para a igreja, a cabeça. Daí a dignidade da igreja. Ela tem como cabeça a suprema autoridade do universo. A igreja é o complemento daquele que cumpre tudo e todas as coisas. Todos os bens de Deus que estão em Cristo são identificados na igreja. Todas as coisas que Deus envia para o mundo passam pela igreja e, por intermédio da igreja, vão se realizar no mundo. A igreja, como plenitude de Cristo, reflete valores e práticas de Jesus dentro do mundo. Dessa plenitude de Cristo, ela é receptora, sendo convidada a repassá-la e vivenciá-la cada vez melhor na sociedade circundante. Lucas 12, de 8 a 12. Diz-se Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com quem vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que devereis dizer. Lendo os textos correlatos de Marcos e Mateus, percebemos que essa advertência de Jesus vem logo após a acusação dos fariseus de que Jesus expulsava os demônios em nome do príncipe dos demônios. Jesus os ridiculariza e lhes diz que então Satanás está contra Satanás. E em seguida vem a questão da blasfêmia. A blasfêmia é um insulto a Deus ou a sua rejeição consciente. Uma pessoa que diz em plena consciência afirmações contra Deus e se fecha à sua atuação. Porém, Jesus diz que até é possível perdão aos que proferem blasfêmias, com exceção quando são direcionadas contra o Espírito Santo. Ora, pelo conjunto da ação atribuída ao Espírito, percebemos que sua atividade principal é conceder a capacidade de discernimento aos cristãos. É somente no Espírito que se pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Portanto, podemos deduzir que blasfemar contra o Espírito é fechar-se totalmente à sua ação em nós. É perder a capacidade de discernimento. Dar testemunho de Jesus perante o mundo é assumir o seu projeto de vida nova, onde todos têm os seus direitos respeitados e chances iguais para um pleno desenvolvimento. E para esse testemunho ser autêntico, é preciso discernir em cada momento da vida como melhor dar esse testemunho. E isso só é possível para quem se mantém aberto à ação do Espírito Santo em sua vida. Hoje celebramos Santa Teresa de Jesus, nascida em Ávila, Espanha, 1515. Teresa de Jesus deixou-nos um precioso testemunho da sua caminhada de fé no livro da sua vida, onde revela uma infância religiosamente precoce, uma juventude vivida na crise, uma recuperação vocacional aos 20 anos, seguida ainda por uma experiência de vida religiosa com altos e baixos até a conversão definitiva, quando já se aproximava dos 40 anos. A vida de Teresa testemunha o processo de transformação de sua pessoa, o desejo de salvação, a efetiva mudança de vida, a graça do Espírito Santo que penetra e conduz a uma intensa experiência de fé cristã. Ela fez um itinerário em que a oração interior, divina amizade com Deus, foi a chave de compreensão. Tudo desembocou na mística do serviço, numa forte unidade de vida vivida e ensinada pela santa, num grande amor pela igreja, demonstrado concretamente na promoção da santidade da vida e no serviço da vida contemplativa para a renovação da igreja. Um beijo no seu coração!